Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E conseguir ralfeir bastante Que você consiga ser intolerante Quando você fica triste, que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tenha até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você fica triste, que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mais que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a quem E que você diga a ele Pelo menos uma vez Que ele mesmo O dono de quem Desejo que você tenha a quem amar Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Ainda existe amor pra recomeçar E quem ம coincidin он Ainda existe amor pra recomeçar Ainda existe amor Ч kém Ainda existe amor pra recomeçar Ainda existe amor deaganza